LT no beat DJ Murilo 4M Meu truto eu tô pousado nessa mina Com essa rabeta os quebrada alucina Tá gostosinho só aumenta o clima Uma gata dessa não trombe em qualquer esquina Se é malote que ela quer ver Nesse mesmo instante vou fazer chover A noite é longa e eu vou viver Sem medo e sem receio de me arrepender Ela remessa na cara do pai Louca pra beijar minha boca finge que vai mas não sai Começa o jogo e aí ela cai Propositalmente pra sentar a linda se distrai E ela pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura E ela pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura Lágrimas cai que já passou no sofrimento Coração bate acelerado Uma saudade só de lembrar de todos os nossos momentos Quando notei percebi que já era tarde Fiz o convite que é ruim de se negar Eu te dou um jato Já tu quer ver hoje tá tipo pub Tanto glamour que não tem como te pensar Te dou um carro poste simbolo cavalo E vai bater Bate bate Me enlouquece Sobe e desce Quase life Extraída na batida Eu bato minha mão todo dia nessa sua bunda Pula pula Sua Bate bate Me enlouquece Sobe e desce Quase life Seja minha melanina Mulher O livro sem final Sem finalidade Sem finalidade Baixa rosa Vem decola Na sua rola Eu quero caminhar Quando tu me olha Já se moda Tipo macho Vou sei lá Acendo aquilo e pego Placa trinta conto pra gastar Fica a vontade lá na laje Hoje o pagode vai rolar Juliana passa o volto mesmo Vem no pique de pular Juliana passa o volto mesmo Vem no pique de pular E ela pula Tá animada e só faz loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura Pula 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 Tá animada e só faz loucura Loucura Ela é treinada e não tem frescura Bate no meu rádio se quer aventura Pula 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 demais Pula não vai Pula E ela pula E ela pula E ela pula 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 Pula